Com o impacto de uma bala, um nervo do braço direito de Raimundo Nonato foi atingido. Depois da cirurgia, ele pensava que tudo voltaria a ser como antes, mas pelo contrário, tudo mudou. Ele conta que sofre de dor crônica há quatro anos. Eu fui atingido com uma arma de fogo, que depois de uns três anos, eu fui encaminhado para essa clínica e foi constatado que eu estou com essa dor, essa síndrome dolorosa complexo tipo 2. A dor crônica que atinge pessoas como seu Raimundo Nonato é diferente do golpe de advertência da dor aguda. A dor crônica é uma dor que tem duração de pelo menos seis meses. Em algumas situações nós consideramos três meses, mas universalmente nós consideramos uma dor diária ou intermitente que o paciente sinta há vários meses. Seis meses seria uma média internacional. E isso gera muito sofrimento, leva à limitação física, limitação psíquica, dificuldade no trabalho, dificuldade nas relações. Enfim, tem um preço para o paciente. O percentual médio de pessoas afetadas por algum tipo de dor crônica em todo o Brasil varia de estado para estado e pode ser de 15% até 40% da população. Aqui em São Luís, segundo pesquisas, este percentual chega até 47% de queixas. Salvador, na Bahia, chega a 41%. Em São Paulo, fica entre 30% e 40%. Em relação à população mundial, 20% a 30% sofrem com essas dores. No Maranhão, o médico especialista em dor desenvolveu uma pesquisa sobre o perfil desses pacientes e detectou que as mulheres são as mais afetadas. Então, com isso, nós podemos ter uma ferramenta para mostrar para as nossas autoridades, para os nossos programas de atenção à saúde pública, que a dor é um problema de saúde pública e que ela deve ser tratada. E que a gente precisa de incentivos nessa área para que a gente possa, então, melhorar a vida dos cidadãos. Osineide e Elane entram nessas porcentagens. Osineide sofre de enxaqueca, dores na cabeça, desde os 13 anos. E Elane tem fibromialgia, dores por todo o corpo. Eu estava tendo um episódio de crise de enxaqueca muito frequente, né? Já sentia dores musculares generalizadas pelo corpo todo, mas a peleja pelos consultórios médicos era grande, grande. E nenhum médico descobria, falava que a dor era relacionada a estresse e não dava nenhum diagnóstico. Até que eu fiquei internada em uma médica endocrinologista, que não é nem na área de dor, que ela suspeitou da fibromialgia, né? Me caminhou para uma reumatologista e ela me examinou e fez o diagnóstico, né? Dessa doença, que é uma síndrome generalizada, que além de dor crônica nos músculos, provoca também muita fadiga, pode levar à depressão, uma doença bastante difícil de lidar, porque a população não conhece, até mesmo como eu falei antecipadamente para você, a classe médica, a gente percebe que alguns profissionais, eles ainda tem aquele achismo, né? Entre aspas, de ser uma doença psicológica, mas não, a dor, ela é real. Hoje, atualmente, eu trabalho em casa por conta própria, eu leciono em casa, porque empregada se tornava difícil, porque eu faltava muito ao trabalho devido às enxaquecas. A Casa da Dor, há 10 anos, trabalha com as dores crônicas. Segundo o especialista, a maioria das pessoas espera muito tempo para procurar o tratamento. O seu médico, paciente, pode encaminhar para um especialista em dor. Então, quanto mais tempo você tiver com uma dor, mais dificuldade, lógico, você vai ter para tratar. Depois de diagnosticada a doença, vem outro problema, o custo dos remédios. São caros e difíceis de achar, não é qualquer farmácia que tem. E também ele não tem genérico, é um remédio caro. No momento, eu estou com muita dor, até porque um dos remédios que eu tomo, faltou, né? Devido ao benefício ser cortado, e aí eu não pude comprar um dos remédios, mas... E aí E aí Amém.